E é isso que sustentou uma expansão no Centro de Estudos do Mar, Engenharias e Licenciaturas, a expansão do curso de Medicina em Toledo, dos cursos de Engenharia e Licenciatura em Jandaia do Sul e também em Palotina. As engenharias agora estão no quinto ano, o curso de Medicina no quarto ano, ou seja, as universidades estão crescendo. Cada ano temos mais alunos, cada ano temos mais campi. Ano passado inauguramos o campus de Toledo, esse ano inauguramos o campus Rebouças. Isso significa mais água, mais luz, postos de vigilância, postos de limpeza. Então a universidade, na verdade, tem um movimento em que as suas despesas crescem. Isso para não dizer que, como essas despesas são de contratos de serviços, que nós pactuamos com empresas terceirizadas, vigilância, limpeza, para não falar da luz, do transporte, etc., esses contratos são reajustados todos os anos, no mínimo pela inflação. Vemos, então, desde 2015, um aumento da universidade estrutural em número de alunos e, portanto, um aumento de despesas. E o orçamento da universidade? Eu vou dar os números para vocês. Esse orçamento que conta, o orçamento descentralizado. Em 2016, ele foi de 184 milhões. Em 2017, de 173 milhões. Uma queda. Em 2018, 161 milhões. Outra queda. Em 2019, deveria manter os mesmos 161 milhões. Só que com esses cortes ou bloqueios, chegaremos a um orçamento de 112 milhões. Em 2016, 184. Em 2019, 112. Me digam como é possível sustentar a universidade.